Olá galera, quem falou logo game, hoje aqui eu vou desenhar Capitão Cueca Vocês já podem ver, o desenho já tá aqui, só que é um pouco clarinho Então eu vou fazer aqui, escurecer, fazer aqui primeiro o diretor Krupp Tudo começou galera, quando o diretor Krupp, pra ele ser desse jeito assim, malvado, não querer diversão na escola Ele perdeu um show de talentos na escola Aí quando ele perdeu, ele decidiu virar o diretor da escola e virar um valentão E sem diversão ele, na escola E esse aqui galera, aparece no final do filme Capitão Cueca, uma privada falante E desculpa o barulho, é que a minha irmã tá assistindo aqui, vai que cola E tá conversando no telefone, não sei porquê